O novo apresentador dos Domingos da Globo divulgou a primeira chamada oficial de seu programa e a explicou a mudança de nome da atração. Luciano Huck usou suas redes sociais para divulgar a primeira chamada oficial do Domingão com Huck, e aproveitou para explicar o porquê da mudança sutil no título de sua nova atração na Globo. O vídeo compartilhado por Luciano Huck é o mesmo que vazou na última terça-feira, 17, quando o material foi exibido inadvertidamente por uma filial da Globo no Maranhão. Pois bem, o que chamou a atenção foi a justificativa que o marido de Angélica fez questão de dar para o Domingão com Huck, ao contrário de seu antecessor, Domingão do Faustão. De forma muito didática, tal como suas explicações no quadro, soletrando, Luciano Huck escreveu na legenda da publicação, Por que com e não do? Porque queremos que o Domingão seja de todos nós. Domingão com o Luciano, com a Anitta, com o Raul, com a avó Tutu, com a Ana, com o José, com você, com todo mundo, explicou o apresentador. Vem aí, a vida é feita de ciclos. Quando um se fecha, outro se abre. E lá vamos nós de novo. Vem aí, o Domingão com Huck, completou Huck, que estreará em sua nova jornada na Globo a partir do dia 5 de setembro. Bate-boca com direção da Globo Vale lembrar que antes do nome do programa ser definido, a direção da Globo e o comunicador tiveram um pequeno bate-boca. Isso porque, de acordo com a colunista Carla Bittencourt de início, a Vênus Platinada não queria que o nome do famoso fizesse parte do título do programa. Simplesmente para evitar problemas futuros, caso o apresentador venha sair da atração. Porém, o jornalista insistiu e acabou recebendo o que queria, mas teve que fazer a concessão para trocar o do Huck pelo com o Huck. Obrigado. Obrigado.